O futuro ministro Fernando Haddad vai indicar nomes que faziam parte da Prefeitura de São Paulo e da equipe de transição para assumir os cargos na Fazenda. Ao menos quatro anúncios devem ser feitos ainda hoje. A apuração é da Tainá Falcão e também da Tainá Farfã. Entre os indicados está o auditor fiscal de carreira, Rogério Seron, que deve chefiar o Tesouro Nacional. Seron se despediu recentemente da presidência da SP Parcerias, órgão ligado à Prefeitura de São Paulo, com a indicação de que partiria para novos projetos. Para assumir a Receita Federal, o indicado deve ser o procurador-chefe da Fazenda da cidade de São Paulo, Robson Barreirinhas, ex-secretário de Assuntos Jurídicos da capital paulista na gestão de Haddad. O economista Guilherme Mello deverá ocupar a Secretaria de Políticas Públicas. Ele foi conselheiro da campanha de Lula e também participou do grupo de economia da equipe de transição. O advogado Marcos Barbosa Pinto deve chefiar a Secretaria de Reformas Econômicas. Ele trabalhou com Haddad no Ministério do Planejamento durante o primeiro mandato de Lula. Na chegada ao CCBB, o futuro ministro da Fazenda confirmou que deve anunciar pelo menos quatro nomes hoje e não descartou a possibilidade de finalizar também hoje a composição de todos os cargos de chefia da pasta. Hoje vai ter muita notícia, hein? É, o senhor vai anunciar hoje as pessoas de ordem, né? O senhor vai concluir toda a montagem? Quase, talvez. Talvez toda, talvez quase. Está dependendo ainda de uma resposta. Mas vou indicar no mínimo quatro nomes hoje. Quantos públicos? Hã? Quantos públicos? Não, não, só as secretarias. Não, não, só as secretarias.